Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica do município de Bagé. A lei orgânica é a principal lei do município. Cada município tem a sua lei orgânica. É a lei que traz as regras de organização e funcionamento dos dois poderes do município. A Prefeitura, que é o poder executivo, e a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município. Nesta aula e nas seguintes, nós vamos, então, conversar sobre esta lei orgânica, sempre destacando como que isso pode ser perguntado na prova do teu concurso. Então, vamos analisando aqui o texto da lei orgânica e, quando concluirmos o estudo dela, teremos um simulado com questões que eu elaborei para que vocês possam treinar. Eu já faço as questões no estilo da banca para que vocês já possam se acostumar com aquilo que vai ser perguntado na prova de vocês. Depois que vocês assistirem às aulas, é muito importante que vocês façam leituras de revisão, porque assistindo uma vez apenas, vocês não vão memorizar todos os pontos. Então, vocês devem assistir à aula fazendo a leitura, junto comigo, dos principais pontos da lei. Depois da aula, vocês têm esse material em PDF, para que vocês possam fazer leituras de revisão. E eu recomendo que vocês leiam pelo menos dez vezes o texto após a aula. Vocês vão perceber que, após assistir às aulas, vai ficar mais fácil essa leitura, porque vocês vão entendendo melhor o que vocês estão lendo. Depois de terem assistido às aulas e feito as leituras de revisão, tentem resolver as questões que eu preparei para vocês. As questões estão em outro arquivo em PDF, para que vocês possam tentar resolver por conta própria cada uma delas. E depois que vocês resolverem as questões, teremos a correção em vídeo. E eu vou mostrar aqui na tela cada uma das questões, indicando em cada uma delas por que está certa, por que está errada. Essa correção das questões vai acabar sendo uma revisão que nós vamos fazer dos principais pontos após a aula. Bom, vamos ao que interessa, então. Vamos começar a conhecer a lei orgânica do município. E ela começa com um preâmbulo. Normalmente, as bancas não dão atenção ao preâmbulo. Mas, em outro município, recentemente, foi perguntado em prova sobre o preâmbulo. Então, vale a pena fazer a leitura para não sermos pegos desprevenidos no concurso aqui de Bagé. O preâmbulo, apenas os vereadores que promulgaram esta lei orgânica dizem, nós parlamentares, representantes do povo e município de Bagé, reunidos na Câmara Constituinte, com os poderes que a Constituição Federal e Estadual outorgam, com o pensamento voltado para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática, que valorize o trabalho fundada nos princípios da justiça e do pleno exercício da cidadania, que são os direitos do cidadão, e também nos princípios éticos e morais, fontes embasadoras das relações sociais, alicerçados também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, com o respaldo popular e proteção de Deus, promulgamos a presente lei. Então, aqui apenas os vereadores disseram que, respeitando todos esses princípios e valores mencionados, foi feita, foi promulgada a lei orgânica de Bagé. Aí, a partir do título 1, nós vamos começar a conhecer, então, as regras desta lei orgânica, os artigos desta lei. Primeiro, que o município de Bagé, assim como qualquer município aqui do Estado, é parte indissolúvel, que significa inseparável, inseparável do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Claro, o município de Bagé não pode se separar e se anexar a outro país, por exemplo. O município de Bagé, assim como todos os municípios aqui, são partes indissolúveis, inseparáveis. E isso decorre da própria Constituição Federal. O município de Bagé, então, inseparável do Rio Grande do Sul e do Brasil, é constituído dentro do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito significa que o município tem normas que tem que cumprir. O município é limitado por normas. E a Prefeitura e a Câmara de Bagé têm que respeitar essas normas previstas na legislação e nas Constituições. E cabe ao município de Bagé promover na sua área territorial, no território do município, o seu desenvolvimento para a construção de uma comunidade livre, justa e solidária. Valores que vêm lá da Constituição Federal. fundamentada na autonomia, porque o município de Bagé, assim como todos os municípios, possuem autonomia. Também fundamentada na cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, que são os cidadãos do município, quer pelos seus representantes eleitos, quer diretamente nos termos desta norma. A gente vai ver que tem várias formas de exercer a soberania popular. E isso, inclusive, está aqui no artigo 2º. Pessoal, a soberania popular significa, em outras palavras, que quem manda é o povo. É, é o povo que manda, porque o povo elege os seus representantes. O povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege prefeito, vice-prefeito e vereadores. Além disso, esta lei orgânica estabelece alguns mecanismos do povo exercer diretamente o poder. E a gente vai estudar e compreender essas situações. Primeiro, nós temos, então, o sufrágio universal, com valor igual para todos. O que significa o sufrágio universal? Que todos do município, todos os cidadãos, podem votar e ser votados. Podem ser candidatos. Esse é o sufrágio universal. E o voto é igual para todos. Cada um tem um voto. Não importa a sua classe, raça ou condição social ou gênero. Todos têm um voto. Também, o plebiscito e o referendo são formas de consulta à população. Quando é instaurado um plebiscito ou referendo, o povo vai às urnas votar sim ou não para algo que lhe é perguntado. Isso é uma forma também de exercer a soberania popular, quando é convocado plebiscito ou referendo. Tem o veto popular. Quando um projeto de lei é aprovado, o povo pode se reunir num grande abaixo-assinado e vetar esse projeto. A gente vai ver isso lá no poder legislativo. Tem também a iniciativa popular, porque o povo também pode apresentar um projeto de lei reunindo ali 5% dos eleitores, como a gente também vai ver lá na parte do processo legislativo. E ainda a ação fiscalizadora, que é o controle popular, porque o povo fiscaliza a atuação da prefeitura. E por isso mesmo a prefeitura deve ter transparência para que o povo possa acompanhar tudo o que está sendo feito. Muito bem, entendi. E como isso pode aparecer em prova? Bom, a banca gosta muito de fazer questões trazendo um enunciado e três assertivas e depois perguntando qual ou quais estão corretas. Nesse tipo de questão, a banca copia alguns desses itens e ela pode mudar algum detalhe para tornar incorreto. Por isso é importante a gente já ir memorizando tudo o que está dentro aqui dessa soberania popular. O artigo 3º nos traz que a ação do poder municipal desenvolve-se em todo o seu território tendo por objetivo reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem nenhuma forma de preconceito, sem discriminação por origem, raça, sexo, coridade, ideologia ou sectarismo religioso. A autonomia do município é assegurada pela eleição e posse do prefeito e vice-prefeito que compõem o executivo e vereadores que compõem a Câmara. Símbolos do município de Bagé são a bandeira, o brasão e o hino. E são símbolos naturais do município. Pessoal, muita, muita chance disso ser perguntado em prova. A banca adora perguntar esses símbolos do município quando eles estão previstos na lei orgânica. Nem todo município traz símbolos na lei orgânica. O município de Bagé traz. Além da bandeira, brasão e hino, tem os símbolos naturais do município, que são a flor de corticeira, a árvore coronilha e a ave tajá ou xajá. Isso é muito importante vocês memorizarem. A banca pode perguntar quais são esses símbolos e a banca pode colocar alguns deles e inventar outros. Então, muito importante memorizar os três símbolos naturais aqui do município de Bagé. Vamos avançando agora para o título 2 da lei orgânica que vai tratar sobre a organização político-administrativa do município. O município de Bagé, como a gente sabe, faz parte do Rio Grande do Sul, e é uma pessoa jurídica de direito público interno, assim como todos os municípios. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te confundir, afirmando que o município é uma pessoa jurídica de direito privado, ou ainda de direito público externo. E aí também está errado. Não esquece que o município é de direito público interno. Se aparecer na prova privado ou externo, está errado. E o município, claro, tem autonomia política, administrativa e financeira. A cidade de Bagé é a sede do município e o município também tem distritos que são criados ou alterados por lei complementar. Poderes do município. Pessoal, muita atenção agora. Isso também já foi objeto de prova, já foi pegadinha que apareceu em prova, os poderes do município. Eu não posso esquecer que o município de Bagé, assim como qualquer município, tem somente dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário do município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União? Ah, professor, mas tem um fórum em Bagé. O fórum não é o poder judiciário? É. Só que o fórum que tem em Bagé não é o poder judiciário do município, porque o município não tem poder judiciário. O fórum vai ser do poder judiciário do Estado. Então, quando eu estudo a lei orgânica do município, eu só vou encontrar os dois poderes do município que existem, o legislativo e o executivo. Eu não vou encontrar poder judiciário, porque não existe poder judiciário do município. Quando tu pega a Constituição Federal para estudar, lá sim, na Constituição Federal, tu vai encontrar os três poderes. Porque a Constituição Federal apresenta os poderes do Estado e da União, e aí, de fato, são três. Então, numa questão sobre poderes do Estado ou União sobre a Constituição Federal, lá tu vai marcar que são três poderes. Numa questão sobre a lei orgânica do município, tu vai marcar somente os dois poderes do município, que são o legislativo e o executivo, conforme a gente vai estudar ao longo da aula. E o parágrafo único nos traz que, salvo exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado, é proibido qualquer dos poderes delegar atribuições. A gente vai ver aqui, ao longo da aula, o que cabe à Prefeitura e o que cabe à Câmara. E a Prefeitura não pode passar as suas funções para a Câmara, nem a Câmara passar as suas funções para a Prefeitura. Além disso, quem for investido na função de um deles não pode exercer do outro. Tem pequenas exceções ao longo da lei orgânica, mas a regra é essa. Um poder não pode passar as suas funções para o outro, e um membro de um poder não pode estar em outro. Quer dizer, não é possível ser ao mesmo tempo vice-prefeito e vereador. Ou atua no executivo, ou atua no legislativo. O artigo 11 trata sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento do município. É que o território do município pode ser alterado. Um distrito do município, por exemplo, pode se separar e formar um novo município. Ou municípios vizinhos podem ser extintos e se anexar ao território. Isso pode acontecer. Isso trata-se da criação, incorporação, fusão e desmembramento de territórios. Isso só pode ser feito por lei estadual dentro do período que a lei complementar federal determinar. E essas alterações no território dependem de um plebiscito. A população envolvida tem que ir às urnas e manifestar se concorda ou não com essa mudança no seu território. O artigo 12 traz alguns princípios da administração do município. Diz o artigo 12 que o município vai ser administrado com transparência dos seus atos e ações. A prefeitura vai publicar tudo o que está fazendo, vai colocar no portal de transparência para qualquer um poder ter acesso. com moralidade, com participação popular nas decisões e com descentralização administrativa. Aqui também tem uma boa chance da banca perguntar sobre essas formas de administração do município. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha, por exemplo, afirmando que o município vai ser administrado com centralização, o que está errado porque é com descentralização. Então é isso. Esses são valores, princípios que o município deve observar na sua gestão, na sua administração. O próximo título trata da competência do município. Competência do município são aquelas coisas que cabem ao município fazer, são as atribuições do município. Quando a gente estuda as competências, a gente vai encontrar no artigo 13 uma grande lista de competências privativas do município. As competências privativas do município são aquelas que cabem somente ao município. Então o município de Bagé é responsável em fazer tudo o que está listado aqui no artigo 13. São várias atuações do município. E vocês podem perceber aí que é bem extenso esse artigo que tem 32 incisos. Depois que a gente conclui a leitura desses incisos, a gente vai encontrar no artigo 14 uma outra lista de competências que também são do município. A diferença é que essas competências do artigo 14 são competências concorrentes, ou seja, são coisas que cabem ao município junto com a União e com o Estado ou outras entidades. E a banca, na nossa prova, pode perguntar quais são as competências privativas ou quais são as competências concorrentes. Então, ao ler os artigos 13 e 14, você tem que perceber que no artigo 13 você está lendo coisas que cabem somente ao município de Bagé e no artigo 14 você vai estar lendo coisas que são concorrentes. Aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura porque vocês vão perceber que são coisas bem fáceis de entender com uma simples leitura, a gente já vai memorizando. Vocês vão perceber que o município vai unir esforços com o governo federal e estadual, principalmente na proteção de direitos que cabem a todos defender. Por exemplo, todos atuam na educação, porque na educação a gente vai encontrar escolas municipais, escolas estaduais, institutos técnicos federais, quer dizer, todos na sua área de atuação vão cuidar da educação da população. Também todos vão atuar para cultura, assistência social, moradia popular, proteção dos direitos do consumidor, saneamento básico, saúde, proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, proteção ambiental. São atuações que todos vão ter que estão aqui no artigo 14. Já no artigo 13 a gente vai encontrar atuações que são mais pontuais do município. E o artigo 15 ainda fala que cabe ao município suplementarmente. Suplementar, pessoal, é completar algo que faltou, porque muitas vezes nós temos atuações federais e estaduais que não são suficientes para o município. E o município suplementa, completa aquilo que faltou. Por exemplo, na segurança pública, a gente tem órgãos de segurança pública federais e estaduais, mas para atuar na peculiaridade do município, o município cria a sua guarda municipal, por exemplo. Também o município cria órgãos da administração indireta, como empresas públicas e fundações, se entender necessário. Também proporciona, se possível, o ensino de segundo grau, que é o ensino médio, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Porque normalmente na educação o município se encarrega do ensino fundamental e educação infantil, mas também pode atuar no ensino médio em parceria com os governos federal e estadual. E também celebrar convênios com outros municípios, Estado e União, para realizar obras que interessem para ambos. Então é isso, pessoal. Essas são as competências aqui do município que nós temos no título 3. Vamos avançando para o título 4. E agora, pessoal, a gente vai começar a conversar sobre o poder executivo, que são as regras de funcionamento da Prefeitura. Vamos ver todas as regras aqui do poder executivo e depois estudaremos também o poder legislativo, que são as regras da Câmara Municipal. A Prefeitura, o poder executivo, é exercido pelo prefeito, auxiliado por secretários municipais e diretores. O prefeito, quando é eleito, quando assume o mandato, vai designar pessoas da sua confiança para as funções de secretário. E quando a gente vota no prefeito, junto com o prefeito, é eleito o vice-prefeito, que tem como principal função substituir o prefeito. Bom, o prefeito e o vice-eleitos, lá no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, vão tomar posse numa sessão solene da Câmara, às 10 horas. E aí o prefeito e o vice vão prestar este juramento. Interessante o seguinte, o prefeito e o vice devem tomar posse no dia 1º de janeiro, mas se eles não comparecerem por algum motivo, eles têm o prazo de 10 dias para comparecer. Se passaram 10 dias da data da posse e o prefeito e o vice não compareceram para assumir o mandato, os cargos são declarados vagos. E se forem os dois ausentes, tanto o prefeito quanto o vice-eleitos, nós teremos nova eleição para eleger prefeito e vice. É claro que isso na prática nunca acontece. Quem é que vai ser eleito prefeito e não vai assumir o próprio mandato? Mas caso isso aconteça, a lei orgânica prevê esse prazo de 10 dias. E isso é perguntado em prova, às vezes a banca muda esse prazo para tentar nos enganar. Então, não esquece, se o prefeito e o vice não foram no dia 1º de janeiro, eles têm 10 dias para comparecer. A principal função do vice-prefeito é substituir o prefeito no caso de impedimento. E se o prefeito perde o mandato, por qualquer forma, o vice-prefeito sucede ele, quer dizer, o vice-prefeito se torna prefeito até o final do mandato. Em eventuais impedimentos dos dois, quando tanto o prefeito como o vice-prefeito estão ausentes, quem assume temporariamente a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal. O artigo 21 estabelece a regra da vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito. E aí nós temos o seguinte, se for nos dois primeiros anos do mandato, é feita a nova eleição em 90 dias. Aqui no slide ficou 30, mas está errado no material de vocês, eu já corrigi. Então, na apostila que vocês estão acessando para acompanhar essa aula, já está o prazo correto, que é de 90 dias. É o seguinte, pessoal, o mandato é de quatro anos, certo? Se a gente ficar sem prefeito e sem vice-prefeito durante os dois primeiros anos do mandato, é convocado uma eleição em 90 dias, e o povo vai às urnas e elege prefeito e vice-prefeito para completar aquele mandato. Isso nos casos de vacância dos cargos durante os dois primeiros anos do mandato. Se nós já estivermos nos dois últimos anos do mandato e ficarmos sem prefeito e sem vice, também é convocada a nova eleição. Mas nesse caso, é no prazo de 30 dias. E aí quem elege não é o povo, quem vai eleger é a Câmara, os vereadores vão eleger quem será prefeito e vice. Em ambos os casos, o prefeito e vice-eleitos são eleitos para o mandato tampão, quer dizer, o mandato só para completar aquele mandato em aberto. Quando terminar o mandato que tinha iniciado já, tem as novas eleições, porque de quatro em quatro anos, em todo o Brasil, acontecem eleições municipais. E quando é feita uma eleição fora de época, não muda a data da próxima eleição. Apenas os eleitos são eleitos para completar aquele mandato que já começou. O artigo 22 traz um prazo importante para a prova, que diz que quando o prefeito e o vice estão em exercício do cargo de prefeito e vão se ausentar do município, eles não podem se ausentar por mais de 15 dias sem ter licença da Câmara. Então, sempre que prefeito ou vice-prefeito em exercício forem se ausentar por mais de 15 dias, eles têm que ter licença da Câmara. Se eles não cumprirem essa regra, se eles se ausentarem por mais de 15 dias sem licença, eles estão sujeitos à pena de perda do cargo, a sofrer um processo de impeachment e perder o mandato. Também, para tratamento de saúde, o prefeito vai solicitar licença à Câmara, demonstrando por atestados que está com problema de saúde. E o subsídio, que é o pagamento dos políticos, do prefeito, vice-prefeito e secretários, são fixados pela Câmara. Quem decide quantos políticos vão receber é a Câmara Municipal, na forma também prevista lá na Constituição Federal. Os vereadores também prestam compromisso quando assumem o mandato, e no ato de posse, o prefeito e o vice apresentam uma declaração do seu patrimônio, dos seus bens que constituem o seu patrimônio. O prefeito, desde a posse, e o vice-prefeito, quando assume a função de prefeito, estão sujeitos aos impedimentos, proibições e responsabilidades previstas na Constituição e na lei. E o prefeito não pode favorecer, direto ou indiretamente, com incentivos de qualquer espécie, uma organização partidária em detrimento das outras. Não pode dar privilégios para um partido em prejuízo de outros. Deve tratar todos da mesma forma. Quanto a atribuições do prefeito, o artigo 27 traz uma lista de atribuições. A banca já perguntou em prova, e aqui é importante vocês também lerem e memorizarem. Cabe ao prefeito nomear e exonerar os secretários, que são pessoas da sua confiança, que vão comandar as secretarias. Então, o prefeito nomeia, secretário de saúde, secretário de educação, secretário de obras e assim por diante. Cabe ao prefeito iniciar o processo legislativo. A gente vai estudar hoje o processo legislativo, e nós vamos ver que o prefeito apresenta apresenta propostas de emenda à lei orgânica, projetos de lei. Quando um projeto de lei é aprovado, ele é encaminhado para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Quando o prefeito concorda, ele sanciona. Quando ele não concorda, ele veta. O prefeito vai dispor sobre o funcionamento da prefeitura, da administração pública. Vai prover os cargos públicos, nomeando os servidores. Apresentar todo ano à Câmara relatório sobre como estão obras e serviços do município. Enviar as normas orçamentárias nos prazos desta lei. A gente vai ver mais no final da lei quais são esses prazos. Prestar no prazo de 10 dias informações que as comissões parlamentares de inquérito solicitarem, que são as CPIs. E também as informações que o Poder Legislativo solicitar. E no prazo de 30 dias as protocoladas por cidadãos. Também representar o município em juízo e fora de juízo. Contrair empréstimos. Decretar a desapropriação de bens imóveis por necessidade de utilidade pública ou interesse social. Administrar bens e rendas do município. E aí segue uma série de atuações aqui do prefeito. Eu destaco ainda pra vocês que todo ano ele deve prestar contas dentro de 90 dias da abertura da sessão. Ele presta as contas do que foi gasto e arrecadado no ano anterior. Então todo ano tem uma prestação de contas que o prefeito encaminha dentro de 90 dias após o início da sessão legislativa. Além disso, todo ano até o dia 30 de novembro ele vai enviar pra Câmara os projetos que tratem dos tributos do município que são impostos, taxas e contribuições. Temos também o vice-prefeito que tem como principal função, como eu já falei substituir o prefeito e sucedê-lo em caso de vaga. O vice-prefeito também pode auxiliar na administração municipal. O prefeito pode dar algumas incumbências para o vice-prefeito. E os secretários municipais são pessoas escolhidas livremente pelo prefeito e é importante saber que a lei orgânica traz uma idade mínima para ser secretário municipal que é de 21 anos. E a banca pode perguntar isso em prova. Inclusive em outros municípios que a banca aplicou provas ela já perguntou. E aí pra tentar te confundir ela muda a idade mínima por exemplo, trocando por 18 anos o que estaria errado. Porque a idade mínima para ser secretário de acordo com a lei orgânica é de 21 anos. E aí cada um dos secretários na sua área de atuação deve exercer as atribuições do artigo 31. Cada secretário vai assinar com o prefeito os atos da sua secretaria exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades expedir instruções para execução das leis apresentar anualmente ao prefeito o relatório a respeito da situação global da sua secretaria comparecer à Câmara sempre que convocado praticar atos pertinentes atribuições que forem delegadas e representar o prefeito também em atos públicos quando o prefeito designar. Todos os órgãos da prefeitura vão estar vinculados a uma secretaria e a chefia do gabinete do prefeito e a Procuradoria Geral do município são órgãos que têm um caráter de secretaria municipal. Então é isso completamos já a análise do poder executivo e com isso pessoal nós concluímos aqui o nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica do município no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre a lei orgânica e no próximo vídeo já vamos conversar sobre o funcionamento do poder legislativo que é a Câmara Municipal aqui de Bagé dá um clique que eu já volto até logo a Câmara Municipal